Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, no Diário da Carminha. Muito, muito obrigado por vocês estarem comigo, eu não canso de agradecer. Pessoal, vamos fazer um docinho de figo maduro. Vou fazer na frigideira, ali no fogão. Vai mel, vai limão, vai uma bebidinha para dar um charminho e uma laranja, um suquinho. É muito simples de fazer. Então, vamos lá? Dá para fazer e ainda servir para o jantar com sorvete de creme. Fica super chique, gente. Vamos fazer então? Obrigado por vocês estarem comigo e continue, continue comigo, tá bom? E também eu estou no Instagram, arroba Diário da Carminha. Então, vamos lá? Vamos? Primeiramente nós vamos tirar os cabinhos. Eu vou cortar, mas não precisa cortar. O meu está bem, olha, o meu está bem maduro, tá? Eu vou fazer as metades. Então, para não ficar longo esse vídeo e tal, eu vou fazer rapidinho. Olha aqui, e já vou avisando, cortando. Estão cortado a nossa frutinha. O que nós vamos fazer? Vamos colocar, aqui tem suco de uma laranja, vai mel, está aqui. E vamos colocar uma suquinha aqui na nossa frigideira. Eu acho que não vai dar para vocês olhada. Eu acho que não vai dar para vocês olharem. Vou arrumar aqui direitinho. Vou me chamar de estabanada. Minuto. Aqui. Agora sim. Vamos colocar açúcar. uma, duas, três, quatro, cinco colheres, seis colheres. Carminha é muito açúcar. Aí, o que você faz? Você pega, diminui o açúcar, diminui o açúcar e experimenta. Certo? Vamos colocar também a laranja, o suco da laranja e o limão espremido. Eu só estou esperando, eu não vou esperar caramelizar isso aqui não, tá? Eu não vou fazer aquele, aquela calda grossa não, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar suco de uma laranja, sem querer, sem querer, vem semente, não é para vir semente, tirando a semente, certo? Deixa no fogo. Aí, vamos dar uma mexidinha. Bom, agora vamos colocar limão. Um limão. Um limão, mexendo. Agora, vamos deixar esquentar bem isso aqui. Não vou, eu vou deixar esquentar bem. Vamos colocar os nossos figos. Vamos colocar cravo. Abaixa o fogo. Agora, vamos colocar um fio de mel por cima. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos, opa, ficou mais um aqui. Agora, nós vamos flambar esse, nós vamos flambar esse figo. Tá no fogo baixo, está fervendo a calda de mel, o açúcar. Agora, nós vamos flambar. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco, eu vou usar rum, mas pode ser cachaça. Eu uso, mais ou menos, uma concha. Olha. Aí, eu vou pôr aqui no fogo, não sei se dá pra ver. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar do fogo, que é pra você olhar, ó. Aí, eu aumento o fogo. Esse rum aqui é pra perfumar o meu doce de figo aqui. Cuidado na hora de colocar pra não se queimar, tá? Eu gosto muito de flambar, ó. Foi. Olha só que coisa mais linda, ó. Está flambando. Olha, ainda tá com fogo aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês olharem. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos jogar um pouquinho de caldinha por cima. Daqui a pouco, nós vamos virar esse figo. Olha, gente, um cheiro demais. Pessoal, procurem me perdoar minhas falhas aqui no canal, tá? Como eu disse pra vocês, depois que eu fiz acima de 60 anos, eu comecei a fazer uma porção de coisas. E gravar os vídeos aqui, eu não tenho tanta experiência. Então, por favor, desculpe as minhas falhas. Certo? Bom, agora eu vou tampar esse aqui um pouquinho. Que o cheiro aqui tá muito bom. Olha, vou fechar, vou abaixar o fogo. Eu subi o fogo pra mim colocar... A bebida, né? Pra mim flambar. Agora eu vou deixar uns minutinhos com a tampa fechada. Você viu, gente? É uma frigideira, tá? E aí, eu venho mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha como é que tá ficando esse negócio aqui, ó. Olha. Tá? Aí nós vamos fechar um pouquinho. Olha só que coisa mais linda. Bom, aqui é o seguinte. Aqui você pode virar um pouquinho, se quiser. Eu vou virar. Olha, nós vamos colocar um raminho de manjericão aqui. Carminha, mas manjericão? Sim. Eu faço geleia até de manjericão. Aí você pode virar os seus figos com cuidado. Que aí ele vai acabar de cozinhar embaixo. Mas... Eu vou mostrar que nós vamos colocar umas colheres de água aqui. Olha, se você servir essa sobremesa aqui, com sorvete de creme. Um sorvete, não precisa ser creme. Qualquer sorvete. É super chique, viu, gente? É muito bom. O manjericão aqui com o mel. Nossa. Fica aí espetacular. Bom. Olha. Vocês perceberam que está ficando rosadinho, né? Olha. Então, aqui nós vamos pôr uma colher. Uma colher. É colher de água, olha. Uma colher. Duas. Três. Quatro colheres de água. Vou pôr cinco colheres de água. Aí nós vamos deixar isso aqui. Fogo brando, fogo baixo. Tampado por mais alguns minutinhos. E vamos deixar aqui. A água, se você colocar, enfiar o garfo no seu doce. E ele tiver... Se ele tiver duro, assim, não, assim, bonito, molinho, que seja do seu gosto, você coloca mais água. Outra coisa. Nesse momento aqui, você pode experimentar a sua calda para ver se está bom de açúcar. Porque nesse momento aqui, se você sentir que gostaria de um doce mais doce ou menos doce, Se for menos doce, na hora de colocar, você coloca menos. Eu prefiro colocar menos e experimentar como é que ficou. É isso que eu vou fazer. Nesse momento, a gente experimenta. Para ver como é que está de açúcar. Tá? Se precisar, é nesse momento que a gente coloca açúcar. Então, vou experimentar aqui na palma da minha mão. Para mim, está excelente. Está o azedinho de limão misturado com a laranja, a bebida. Está excelente. Vamos cozinhar. Essa calda vai engrossar. E aí, a gente vai desligar o fogo. Uma sobremesa rápida de fazer. Muito tranquilo de fazer. E se você servir uma bola de sorvete, um raminho de hortelã e um figo desse, gente, é espetacular. Então, vamos lá. Vamos deixar. Daqui a pouco, eu vou virar esse figo de novo. Olha, aqui a gente vai desvirar com cuidado, porque ele já está, assim, bem molinho. Carminha, não quer desvirar. Não precisa. Aí é gosto. Olha, aí você joga uma caldinha em cima. Assim por cima, ó. Vamos esperar mais um pouquinho e vai estar pronto já. A calda já está bem, olha. Essa calda já está ótima. Se você ver a calda caindo assim, é porque já está, já está bom. E ele está, olha como é que ele está. Está molinho. Esse doce fica gostoso você deixar na geladeira. E depois, olha, que estiver bem geladinho. Para servir com sorvete, é bom ele quente, tá? Aí eu aconselho você dar uma esquentadinha ou no micro-ondas. Aí você serve com o sorvete gelado. É lógico, é sorvete gelado, né, gente? Eita! Carminha, carminha. Vão te puxar a orelha. É isso aí, pessoal. Olha que sobremesa fácil de fazer, deliciosa. A nossa sobremesa já está pronta. Agora eu desligo, tampo a panela e deixo descansar um pouquinho. Vai deixar descansar, aí a gente vai servir com sorvete. O nosso doce de figo está pronto, pessoal. Olha, agora eu já separei aqui, olha só. Eu vou jogar a calda para vocês olharem como é que ficou essa calda aqui. Eu vou pegar aqui, está muito quente. Eu gosto de fazer as coisas, gente, e já mostrar em seguida. Olha, dá uma olhada. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Peguei uma bola de sorvete, coloquei aqui. Agora nós vamos colocar o nosso doce de figo quente aqui. Aqui está uma delícia. Vamos jogar uma caldinha aqui por cima. E vamos colocar pistache. Olha, gente, olha que delícia que fica isso. Você pode servir que você vai fazer um sucesso com as suas amigas e com o maridinho também. Bom, vou pegar uma colher e quero mostrar para vocês a nossa dica de hoje, que é maravilhoso. Olha como é que fica isso, gente. Olha que delícia, gente. Olha, 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 olha. Hum, hum, essa crocância do pistache, com o frescor do sorvete. E esse figo, gente, olha, hum, maravilhoso. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Doce de figo feito na frigideira. Flambado. Uma delícia, pessoal. Vale muito a pena. Dá tempo de fazer ainda para o jantar. Tá bom? Vamos fazer o doce de figo para o jantar e servir com sorvete? Olha só que espetáculo. Vamos lá, hein? Uma delícia, gente. Olha, vale muito a pena fazer, hein? Muito, muito a pena. Muito gostoso, com pistache ou nozes, qualquer castanha, fica bom. Meus amores, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço imensamente e agradeço a paciência que vocês têm para comigo. Porque eu com as minhas gafes, às vezes falando errado, mas me perdoem, tá? Ative o sininho todas as vezes que eu colocar uma receitinha rápida no meu canal, vocês receberão a notificação. Servido? Um grande beijo e fiquem com Deus.